Boa noite! Oi, gente! Vamos para mais uma aulinha. Bimo Artes. Vamos fazer hoje. Essa fofura, gente! Boa noite para quem está chegando. Boa noite! Isilda Rocha, boa noite! Boa noite, gente! Elisete Cavaleiro, boa noite! Carita Almeida, boa noite! Olha o que eu vou trazer hoje para vocês. Essa fofurinha. Regina Antônia, boa noite! Gostou, Regina? Elisete Barbosa, boa noite! Quem quer compartilhar para mim, por favor? Não, Carita! Sou vizinha de bairro! Só de bairro mesmo! Sou amiga dela aqui, que ela mora próximo ao meu bairro. Ana, Ana Maria, Letícia Alves, boa noite! Ah, Elisete! Eliette Barbosa, gostou? Ai, obrigada, Ana Emily! Meires Lima, boa noite! André Medeiros, obrigada por compartilhar, Elisete! Tânia, boa noite, Tânia Oliveira! Gostou, Regina? Rose Freire, estou chegando agora! Estou dando boa noite aí! Esperando mais nos compartilhamentos. Olha só que fofura, gente! É um sachê! Mais um sachê para a nossa coleção. Só fiz um até agora, que foi a ovelhinha. Hoje eu vou trazer a elefantinha. Mari, minha linda, boa noite! Simone Melo, bem-vinda, boa noite! Maria Amorim, boa noite! A Dailda... É que eu passei alguém. Obrigada, Regina, por compartilhar. Bruna, boa noite! Alexandra Cabral, boa noite! Eliane, boa noite! Também cheguei agora, Maria Amorim! Simone Melo, obrigada por compartilhar. Hoje eu vou fazer esse sachê, gente! Quem puder compartilhar para mim, eu agradeço. Romartiz, boa noite! Geralda! Um beijo para o P.O.I. A Daíma está mandando. Boa noite! Muito bem-vindos! Gente, olha só! Já vou aproveitando falar para vocês que lá no site da Daíma Carelli, ela avisou hoje aí, a partir da meia-noite vai entrar aí toda a loja em 50% de desconto, gente! Black Friday lá na loja da Daíma Carelli, tá? Aproveita, gente, porque os preços já são bons! Agora imagina 50% de desconto em toda a loja! Acho que até eu vou... Bateu meia-noite, eu vou para lá! Gente, olha só! Depois da live, vocês... Meia-noite, passou meia-noite, já vai entrar as promoções, tá? www.daíacarelli.com Aproveitem, gente! Boa noite aí para quem está chegando! Hoje eu vou fazer um sachê, ó! Sachê dessa elefantinha fofa! Tati Vitória, paz do Senhor! Boa noite! Catito Oliveira, boa noite! Obrigada por compartilhar, Bruna! Quem passou aí no Dê Boa Noite, que eu estava falando, pode ir dar boa noite de novo, tá? Gostou, Tati? Tá bom, gente! Vou fazer uma elefantinha hoje! Eu fiz ela... Agora, terminei ela agora, gente! Como sempre, eu atrasada, ela ainda está úmida! Ela ainda está úmida aqui, eu segurando com todo amor e carinho! Mas aí eu estou aqui na minha encomenda e daqui a pouco... Tenho que fazer a live! Aí eu faço uma peça correndo! Mas dá tudo certo, graças a Deus! André Cerejinha, boa noite! Fabi Menezes, boa noite! Ana Faza, boa noite! Obrigada por compartilhar, Alexandra! Vamos lá, então, começar, gente? Vão compartilhando aí! Vão chamando as amigas! Tá bom? Vai ficar gravado! Depois eu vou colocar lá no canal, tá? Canal Mimo Artes! Já agradeço todos que estão compartilhando para a gente chegar nos 500 inscritos! Já tem 459! Está quase lá! Tá, gente? Quem puder se inscrever lá, Mimo Artes! Oi, mãe! Nem avisa! Eu postei há pouco lá no Face! Ai, eu sempre atrasada e de surpresa! Vera querida, boa noite! Neiva! Tá, gente? Vamos começar, então? Eu vou dando boa noite aí e ler nos comentários conforme eu conseguir, tá? Me perdoem quem eu não vê! Vão repetindo, meninas! Vão me ajudando aí nas respostas, por favor! Marlise, boa noite! Jeane Lima! Célia Oliveira, boa noite! Tá, gente? Vamos iniciar, então, o nosso sachê? Olha só, ainda está molinha ainda que eu fiz ela, terminei agora e já vim trazer para vocês, tá bom? Dona Rosinha, boa noite! Edilane Ferreira, Ionifec Tá, gente? Compartilhem para mim, por favor! Chama as amigas aí! Vamos iniciar aqui, tá bom? Gelsa, Josi, Marli, Ramos, boa noite! Vou deixar ela por aqui para mim não deixar ela aí para vocês ficarem olhando não atrapalhar aqui a gente vai usar um sabonete de 90 gramas, tá? Só que assim, eu fiz ela cor de rosa mas eu vou fazer ela em azul agora, tá? Para mim diferenciar eu sempre faço uma peça para mim não ficar com duas peças iguais aqui eu faço uma cor diferente tá? Daiane, boa noite! Boa noite, Marli, Marinho! Vanessa Dias Tá, gente? Eu vou pegar um sabonete de 90 gramas aqui e vou usar aqui os tecidinhos que vêm de lá no site da Deia Carelli, tá? Esse aqui é o Melton 07, tá? Ele vem em três colorações vem azul, rosa e a branca a mais clarinha ela é não é bem branca ela é um cremezinho bem fraquinho que eu fiz a ovelhinha na outra live, tá? E hoje eu vou usar eu já usei a cor de rosa aqui para fazer essa elefantinha mas agora eu vou usar o azul, tá? Porque eu vou fazer em azul agora tá bom? Aproveitem, gente olha só vem três vem três tecidinhos, tá? E dá para fazer seis sachês, tá? Porque a gente vai usar a metade dele, tá? Deixa eu cortar a metade aqui tem várias tonalidades lá várias cores no site lembrando que a partir da meia-noite o site vai entrar na promoção 50% a loja inteira 50% de desconto, gente depois da meia-noite vocês entrem lá no site www.deiacarelli.com aproveitem as promoções, gente tá? Tem vários tons desse aqui para fazer sachê Jaciara Costa boa noite Helena Morena boa noite Valdeci Maria boa noite ó eu vou pegar vocês estão enxergando aqui eu vou pegar o sabonete ó vou colocar ele assim de comprido tá? e vou cobrir ele aqui o que que eu faço? eu peço o auxílio da cola de silicone tá? a cola fria Daiane esse paninho é seis e pouco mas vai tá 50% de desconto a partir da meia-noite então vai sair quatro reais menos que quatro reais imagina dá pra fazer seis sachês corre lá depois da meia-noite no site vai tá tudo em promoção já é barato então vocês imaginem como que vai ficar os valores tá gente olha só vou cobrir aqui eu coloquei cola de silicone agora eu vou cobrir aqui o sabonete ó eu fiz assim tá? embrulhei ele aqui botei uma colinha de silicone pra me auxiliar sirlei boa noite de caixinhas do sul minha amiga aí Maria Duque Jaciara boa noite Cristiane Carvalho boa noite Sônia Dias obrigada Eliette Faria boa noite bem-vindo a todos que chegaram me perdoa aí quem não dei boa noite a gente vai fazer um sachê hoje de elefantinha tá gente? cobrir aqui agora eu vou colocar o palito tá? vocês usem um palito de bambu tá? que é bem resistente coloca aqui no meio o palitinho um cravalho aqui isso ó firme firme gerlana melo boa noite tá gente? ó cravei o palitinho aqui tá firme eu vou tirar o excesso já tá? ver mais ou menos aqui aonde que vai quebrar porque vai vir a cabeça aqui a gente vai colocar a cabecinha aqui ó e já tira o excesso ok? ficou assim agora a gente vai pegar as duas extremidades aqui que sobrou e vai embrulhar dessa forma assim tá? Janelima de Salvador boa noite beijo beijo pra Salvador Sileide Nery boa noite obrigada Silzia Elisângela Tenório de Caruaru boa noite Caruaru Sone Dias de Minas Gerais tá gente? eu vou pegar uma fita de setim tá? vou pegar um pedacinho de fita aqui e vou amarrar tá? Obrigado por todos que compartilharam ó gente envolve aqui aí eu vou amarrar com a fitinha tá? eu vou amarrar aqui e já mostro pra vocês Thalita Rodrigues boa noite Ruth boa noite Suzeli mais uma volta Gislane boa noite Dalva Nogueira boa noite tá gente? amarrei bem pra não soltar vou tirar o excesso daqui da fita que eu não vou precisar pra mim ficar mais segura eu vou dar uma colinha de silicone aqui empurrar pra dentro esse excesso tá? que o acabamento não vai aparecer mas eu gosto de dar um acabamentinho bem legal aqui e também eu fico segura que não vai soltar tá? empurrei o excesso ali pra dentro coloquei uma colinha de silicone e tá embrulhadinho aqui o nosso sabonete tá? hum exalando o perfume ok? esse é o básico tá? pra todos os sachês Valdeci obrigado por compartilhar beijos majulaços boa noite bem-vinda de Lene Cris boa noite Dora de Minas Gerais pra cabecinha a gente vai usar uma bola de 50 milímetros tá? Cristiane Lunardelli boa noite bem-vinda Marta não consegui ler o sobrenome desculpa bem-vinda Ruth obrigada Ruth tá gente gente ó bolinha de 50 eu vou usar agora a massa azul tá? pra cabeça vou usar 80 gramas de massa Katia Farias boa noite obrigada Jani por compartilhar Ana Paula Marques boa noite Valde Valdelice boa noite Sheila boa noite Valor de venda entre 30 e 40 reais tá? depende do local aí que você mora tá? é só uma sugestão Marli sogra boa noite Adriele Elane Agnaldo boa noite marido aí da Daiane Elizabeth obrigado por compartilhar Marli Marinho tá gente tô sovando um pouquinho a massa tá? pra não rachar aqui porque ela tava paradinha me esperando Eliana boa noite Célia Souza boa noite tá gente 80 gramas na bolinha de 50 aqui pra cabeça tá? Luciane Alves boa noite Nayara Oliveira obrigado por compartilhar Sandra Vasconcelos ó 80 gramas vamos fazer o nosso disco voador de sempre pra cabecinha Jane Carvalho boa noite Silvana Soares Ivanete Souza boa noite Josi ok disco voadorzinho aqui vamos ir puxando puxando aqui a massa pra cima quem quiser pode passar cola no isopor com antecedência tá? eu não passei Romartins deixa eu ver aqui ai Rô eu fiz uma xícara só do ursinho tem live lá eu até pensei em fazer hoje mas daí eu eu pensei não vou fazer um sachê ai peraí que eu tenho que ler aqui Gerlana obrigada Gerlana Elisângela Andrade boa noite Rosi Santos tá? gente ó todo o excesso aqui pra baixo a gente tá fazendo a cabecinha tô fazendo rapidinho aqui mas vocês façam com calma em casa tá gente? faça com calma faz todas as partes deixa secar pra depois colar tá? eu fiz direto aqui porque é na live mas o certo é vocês fazerem os bracinhos as perninhas a cabeça depois monta tá? Valentim Gentil São Paulo boa noite Gislaine boa noite ó a cabecinha aqui tá? a gente dá uma achatadinha aqui ok? eu vou fazer o que? eu texturizei com este pente aqui tá? se você não tiver esse pente você usa a escovinha de lavar roupa uma escova de dente tá? o que vocês quiserem aí pra texturizar ou também pode deixar liso tá? só daí alisa bem tira todas as marcações tá? pra ficar bonitinho o trabalho de vocês Selma Pinheiro boa noite tá Elisângela eu vou aguardar então boa viagem pra ti aí Gramado é tudo de bom né? tô louca pra voltar lá já fui algumas vezes e é muito bom mesmo eu gosto de ir no Natal Luz né? porque aproveitar né? a cidade fica maravilhosa já é linda ainda com Natal Luz então Adriana Nunes obrigada boa noite vou texturizando todo aqui a cabecinha Silvana Alvarenga boa noite Sandra Bonfim boa noite Erika Hansel isso boa noite bem-vinda ó texturizei a cabecinha agora o que que eu vou fazer? eu vou marcar aqui aqui abaixo tá? eu vou marcar com o dedo mesmo assim ó pra dividir o que? a bochecha tá? ó ok? aí eu vou tirar aqui a marcação aqui eu dividi a bochechinha tá? vou fazer a boquinha uma graminha tá? de massa Rita Melo boa noite boa noite bem-vinda tô aqui fazendo um sachê de elefante Rosana Murari boa noite Tatiane Rodrigues bem-vinda boa noite André Cândido Sirlene boa noite obrigada uma graminha uma bolinha de uma graminha pra boca tá? Márcia Batista boa noite boa noite pro Ceará coloca aqui ó bem abaixo aqui da onde foi marcado tá? e eu vou pegar o pincel modelador 104 da Condor e vou marcar a boquinha vou afundar aqui ó vou afundar aqui pra fazer a boquinha tá? Raquel amor e boa noite Nilda Araújo Raquel tô sempre perguntando se a gente é irmã Raquel será que a gente é muito parecida? não somos irmãs gente a gente mora próximo faz live faz biscuit também mas não somos irmãs somos irmãs de coração apenas amigas encontradas na live que ela morava tão perto e eu nem conhecia ela Márcia porque pensa se o olhinho tava tava bem barato não vou mentir o valor pra vocês aqui ele vai tá 50% de desconto a partir da meia-noite eu já disse pro meu marido não vou esperar a parceria amor vou ter que ir lá comprar meus olhinhos porque eu tô usando esse daqui porque ele é muito bom gente tá? da Monicates resinado esse aqui é o que eu tô usando direto que é o 410M da Moana tá? esse elefante ia ficar legal o 410G tá? um G ia ficar legal mas como eu só tenho o M eu vou usar tá? aproveitem gente o site vai tá 50% de desconto na loja inteira a partir da meia-noite gente www.deacarelli.com vou colocar aqui um um olhinho vou trocar a cor porque ele já é azul então não vou colocar o olho azul de novo vou colocar um verde deixa eu ver se eu sento um verde ou um marrom deixa eu ver vou colocar o castanho nele vou colocar aqui um castanho Mercedes Manhês boa noite colocando os olhinhos aqui ó olha que amor coloquei o castanho Roseli obrigada boa noite tá gente coloquei os olhinhos dei uma apertadinha aqui pra aprofundar tá? eu vou reservar essa cabecinha por enquanto assim eu aproveito pra ela dar uma ressecada tá? dá mais uma marcadinha aqui que eu apertei aí eu dou uma esperadinha aqui pra gente terminar ela enquanto eu faço o restante assim ela já vai ressecando aí pra nós pra facilitar tá? vamos deixar ela aqui por enquanto e vamos para o corpinho Sheila Fraga boa noite quem não compartilhou compartilhe pra mim por favor eu agradeço agora a gente vai fazer a patinha tá? pras perninhas dele vai ficar 30 gramas pra cada um tá? deixa eu ver aqui isso deixa eu só conferir a medida aqui que eu separei vou sovar aqui de novo Mercedes a cabeça é bola 50 Carolina I'm not speaking English Arte boa noite Jaciara Matilde boa noite Luciana Machado obrigada 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 por todo mundo que tá compartilhando tá? deixa eu sovar minha massa aqui que ela tava parada 30 gramas tá? pra cada perninha bolinha coxinha ó olhinha coxinha e dá uma achatadinha ok? vai ficar com mais ou menos 5 centímetros tá? deixa eu fazer a outra aqui Maria da Penha os olhinhos vai ter lá tem lá no site mais de 20 modelos tá? a partir da meia-noite vai tá 50% de desconto vai tá muito bom o valor tá? o site é www.deiacarelli.com tá? a loja inteira vai tá com Black Friday Mercedes a cabeça deu 80 gramas deixa eu tirar uma massinha que grudou aqui na minha mão Loreni boa noite bem-vindos pra todos que estão chegando de nada Mari ó texturizando tá? a perninha também obrigada sogra já Ciara obrigada por colocar o link do site pra mim tá bom Silvana obrigada boa noite o Vanetti Ana Maria Nunes Ana Lúcia tá? texturizei as perninhas eu vou colar com cola de silicone tá gente? antes disso eu vou fazer as marcações aqui que ele tem umas umas gordices aqui ó peguei essa estequinha aqui que tem uma corvinha mas pode ser uma esteca agulha pode ser de faquinha o que vocês tiverem aí tá? eu vou fazer aqui três marcações tá? e vou colar aqui vou Sônia Andrade sim estou trabalhando com biscuit porcelana fria ok colei colei as perninhas aqui Ana Castro boa noite de Portugal agora agora vamos fazer os bracinhos os bracinhos tem 25 gramas tá? perninha 30 e os braços 25 Ana Lúcia um beijo para Pernambuco Rita Oliveira um beijo pro Miguelzinho tem um aninho que amor lá de Alagoas a minha filha também ela tem três anos ela ama ver as lives a live das amigas ela diz deixa eu ver mais as amigas fazendo live Maria Helena eu sou de Porto Alegre Rio Grande do Sul tá? meu site é MimoArts tá? igual a página tem a Joaninha lá fazendo aqui os bracinhos 25 gramas Nilce boa noite Micaele um beijo para Paraisópolis e boa noite Lu Oliver Pri Prestes boa noite compartilha aí depois tu vê direitinho Jane obrigada Marlimarinho tá de olho fica de olho aí quero ver depois muitos elefantinhos tô tirando o excesso de massa que grudou nos meus dedos aqui boa noite Danila Silva vai chilelemo Selma Selma eu usei esse tecidinho aqui que tem lá no site da Deia Carelli ó é um moletomzinho tá? ele é Melton07 lá o código tá? ele vem em 3 tons vem rosa azul e o mais clarinho tá? eles vem em kits pra sachê lá bem em conta gente dá pra fazer 6 sachês com cada kit tá? ele é ele é muito bom de usar o cheirinho transpassa por ele ó o bracinho da mesma forma que a perninha vai ficar 5 centímetros também tá? Adriana Ferreira boa noite texturizar aqui o bracinho também Judite Guerra boa noite Pri Prestes meu maior problema é pintar os olhos não precisa pintar Pri usa olhinho adesivo agora é tudo prático eu também tinha dificuldade de pintar olhinho gente meu Deus era o básico aquele bolinha preta com os pinguinhos brancos mas de vez em quando saiam olhinho mas agora fizeram esses olhos adesivos maravilhosos resinados então meu Deus não largo mais esses resinados e estão inventando mais coisa linda pra gente usar né cada dia mais aparece mais itens aí que a gente se apaixona né ó eu tô usando esse aqui gente ó é tudo de bom olha o brilho desse olho resinado tem mais de 20 modelos lá no site gente aproveitem aí promoção de 50% de desconto depois da meia noite da mesma forma o bracinho eu vou fazer as três marcações tá tá pra ficar gordinho elefante gordinho né parece meu fofucho gente da minha primeira live quem lembra quem lembra eu sei que tem umas aí que fizeram fofucho ainda tão fazendo fofuchinho da minha primeira live lá ó pra ficar bem fofucha nossa elefantinha Lu Lu Oliver um beijo pro Lu ai pro Rian beijos boa noite lindos né Thalita muito bom olho adesivo olha foi uma das melhores invenções que fizeram porque a gente temia fazer os olhinhos era a pior parte era os olhinhos Dora os olhinhos lá as cartelas estavam 7 reais 6,90 se eu não me engano mas a partir da meia-noite vai estar 50% de desconto a loja inteira lá vai valer muito a pena gente tá entrem lá é www.deiacarelli.com tá gente vai estar 50% de desconto no site da Deia Carelli a partir da meia-noite aproveitem gente tem todos os materiais necessários lá pra fazer o artesanato aí tá confeitaria também tem os cortadores quem faz confeitaria dá dá pra aproveitar ah gente antes de colocar o bracinho eu fiz aqui um detalhe ó com uma rendinha tá eu vou colocar aqui antes de colocar a rendinha eu já alinhavei aqui ó no meio dela tá vocês podem colocar uma fita aí um gorgurão o que vocês tiverem tá aí eu vou puxar aqui pra franzir e vou aqui envolver em volta do pescoço tudo pra dar um charminho a mais todos os detalhes acrescentam aí no valor da sua peça tá pra ficar mais valorizado mais lindo e encher o cliente encher os olhinhos do cliente quando ele olhar meu Deus já se apaixona na hora né a gente já fica apaixonado quando faz essas peças não dá nem vontade de vender mas tem que vender né gente pra ganhar dinheiro pra comprar mais material senão a prateleira fica cheia de produto pra quem mora perto aí gente ó minhas amigas minhas vizinhas aí ó tá tudo à venda gente ó os produtos da live pode me ligar pode encomendar tá mimoartes vai abrir as portas pro cliente mês que vem pode vir visitar aqui o meu ateliê tá pretendo já abrir as portas aí mês que vem nome de Jesus quem quiser aqui visitar o ateliê pode vir ai tá colando aqui tá costurei aqui deixa eu tirar aqui o excesso da linha Ellen um beijo pro Alcides aí de Goiás obrigado por estar nos assistindo tá gente ó coloquei aqui agora vou colar os bracinhos tá cola de silicone cola fria vou colocar aqui entre entre a renda aqui que eu tinha costurado Jane um beijo pra Santiago do Chile do Chile que legal ajeitar tá aqui ó colei bracinho perninha ok boa noite pra quem tá chegando já vão chegando compartilhando e já vou agradecendo francisco lá, tá? Vocês podem rever as lives lá, Mimo Artes. Quando chegar 500 agora, já tá próximo chegar a 500 inscritos, eu vou fazer uma live especial de Natal. Tá? O site da Deia Carelli não tem BR no final, tá? É www.deiacarelli.com Alcides tem 5 aninhos. Ai, que amor. Eles gostam, né? Eles gostam de assistir. Ah, e aqui tem um detalhe na patinha. Peraí que eu vou pegar a massa branca aqui, que eu não separei. Obrigada, Simone Mello. Marta Pacheco, gostou? Vou pegar um pedacinho de massa branca aqui. Fazer o detalhe da patinha. Obrigada, Alexandra, por colocar o link. Vai pro canal também, essa live. Todas as lives eu termino e já coloco lá no canal. Que eu não tô tendo tempo de fazer vídeo, então eu tô colocando as lives só por enquanto lá. Elby Alves. Estamos na metade. Compartilha aí, que tu vai ver o início depois. Marisa, gostou? Aqui tem um detalhe nas patinhas, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha. Ok? Vamos fazer esse detalhe aqui em branquinho, tá? E tô pegando ela devagarinho, por quê? Porque eu fiz ela antes de começar a live. Como sempre, atrasada. Ai, passou uma pergunta. Deixa eu só ver aqui, gente. Ah, tá. Entendi. Tá escura a tela, né? Você tem que sair e entrar de novo lá pelo meu perfil. Pelo meu perfil, né? Pela página. De repente, você compartilhou de alguém que compartilhou e não vai aparecer. Ah, então... Sai e entra de novo. Vai na minha página lá no Mimo Arts, que aí aparece direitinho. Maria da Penha, beijos. Obrigada. Esse detalhezinho da patinha tem três gramas, tá? A parte redondinha ali da pata a patinha, tá? O bracinho tem uma graminha só. Então, eu vou fazer aqui a parte de baixo. Deixa eu separar aqui que eu não tinha separado. Obrigada, Elvia. Tá? Faz uma bolinha e achata, tá? Uma bolinha achatada, tá, gente? Ó. E a outra também. Duas bolinhas achatadas. E aí, a gente cola aqui na patinha, tá? Biscuit no biscuit, cola branca. E pra variar, né? Como sempre, vocês sabem que a minha cola está entupida porque eu estava usando e eu deixei... Oi, voa cola aqui. E eu deixei entupir aqui porque o buraquinho é tão pequenininho. Vamos lá. Vamos lá, a vida segue. É assim mesmo. Ó. Biscuit no biscuit, cola branca, que já estava ressecadinho. Então, vamos passar cola pra garantir aí. Essa parte também vocês podem fazer depois que tiver seco, tá? As perninhas. Por quê? Porque ela pode vir descolar aqui na volta. Então, por isso que eu disse, façam as perninhas, os bracinhos, a cabeça. Deixa secar, depois vocês montem a peça inteira, tá? Pra não descolar. Pra não rachar. Tá? Colou aqui. Agora a gente faz no bracinho também. Só que o bracinho é uma graminha, tá? Ele é menor. Obrigada, Judite. Biscuit no plástico. Cola lantejola. Cola pra lantejola, tá? Eu uso uma colinha de lantejola. Aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui. Aqui ninguém precisa ver o preço, né? Eu vou tirar. Mas é isso aqui. Ó. Eu uso essa aqui da Acrilex, tá? Não tem patrocínio deles, mas é boa. É uma ótima cola. Gostou das cores de aciara? Ai, deixa eu separar aqui uma grama. Ellen! Não vi a pergunta, Ellen. Repete aí pra mim. Responderam? É sobre o site? Acho que era, né? Rita Soares, da Bahia. Boa noite. Leila, Cristina, boa noite. Biscoito seco ou molhado, pode ser. Eu uso também no acrílico, tá? Seco já, eu uso cola lantejola também. Pra garantir, pode colocar umas gotinhas de cola instantânea, tá? Coloca uma Tec Bond aí, número dois. Que vai pegar bem aí. Tá? Deixa eu fazer uma bolinha achatada também aqui pro bracinho. Tá, Rita? Eu dei uma sugestão de trinta a quarenta reais, daí depende aí aonde tu mora. Tu avalia aí também, avalia o que tu gastou, né? O sabonete, tudo que tu gastou, tu faz uma soma aí, né? Porque, igual, o sabonete tem sabonete barato. Não vou comprar aquele bem baratinho também, porque o cheirinho não não vai ser, não vai exalar, né? Não vai ser muito bom. Mas pega um sabonete bom, que ele exale o perfume, que você não precisa nem encostar pra cheirar. Porque eu comprei esse daqui, quando eu entro aqui no ateliê, já dá pra sentir o cheiro do sabonete. Tá? Ó, eu comprei esse aqui, ó. Francis. É bem bom. Mas tem outras marcas aí, cheirosas também. Aqui, pega aquele que você mal encoste no pacotinho, na caixinha, e já tá sentindo o cheiro. Esse é o bom. Tá? Ó, colocou nas duas, nas quatro. Agora tem ali as unhas, né? São três. Vamos lá, então. Vou colando aqui, já mostro pra vocês. cola branca para artesanato. Cola branca para artesanato. Judite, é do Rio de Janeiro. Obrigada, seja bem-vinda aqui, hein? Seja a primeira de muitas. pegou ao vivo. Oi, Dani! Chegou! Fazendo um sachê, Dani. Gente, a gente vai anunciar, vou aproveitar e já vou falar, gurias. Vai vir aí o Biscuitando Natal 3, tá? É uma... uma sequência aí de lives a semana inteira. Eu e mais aí umas colegas e vamos fazer peças lindas, manuais, sem molde, sem cortador, tá? Pro Natal aí, pra vocês venderem, ganhar de din, dar de presente, tá? A gente vai anunciar aí o Biscuitando. Vai iniciar segunda-feira já, se Deus quiser. professoras maravilhosas que arrasam aí nas lives, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? O 1 e o 2 foi um sucesso. Tenho certeza que o 3 também vai ser, em nome de Jesus. ok, ó, fiz as unhas dele, tá? Patinhas, bracinhas, perninha. O que que eu fiz aqui? Eu peguei a estequinha, essa esteca aqui, ó, ó, ela tem um detalhe aqui, ó. Não é necessário usar essa, tá? Mas eu fiz com essa, só pra mostrar pra vocês o que eu fiz. Oi, ideia, minha parceira linda! Chegou? Né, te tá ruim, né, ideia? Ó, e eu coloquei aqui, ó, afundei. todas as unhas, tá? Eu vou fazer aqui, que fica mais fácil pra mim, e eu já mostro pra vocês. Tô falando aí, ideia, a partir da meia-noite. A loja inteira é 50% de desconto, gente. Lembra aí, ideia, coloca o site aí pra nós, as gurias já estão colocando o site aí pra mim? Aproveitem, gente, olha, imperdível. O frete grátis que teve, já foi o sucesso, agora é 50% de desconto na loja inteira. Deia, tu vai ter trabalho, hein? Vai te dar um trabalho, hein? mas, em nome de Jesus, vai, vai ser um sucesso aí, esse Black Friday, site da Deia Carelli. Ok? Ó, já marquei com a estequinha, as unhas, tá? Voltamos, então, para a cabeça. Vamos lá? A gente tinha feito aqui a cabecinha, tá? A boquinha, os olhinhos da Monicartes, tá? Resinado. Qual olhinho comprar? Bom, lá no site tem mais de 20 modelos, eu sei que tu vai querer comprar vários, porque o preço vai estar imperdível. Até eu, acho que vou correr lá depois da meia-noite. Então, esse aqui que eu usei é o 410M da Moana, tá? O resinado. Mas daí vocês escolhem, pode ser qualquer olhinho aí que vocês acharem bonito, tá? Tem um mais lindo que o outro lá, tá? Os olhinhos da Monicartes. Aproveitem a promoção, gente. Vamos colocar a cabecinha aqui, deixa eu só furar aqui com antes pra mim botar ali a bolinha. Vou colocar uma cola de silicone, porque vai pegar no tecido aqui. tecido no biscuit cola de silicone, tá? Cola fria. E vou colocar a cabecinha. Peraí, que eu vou virar aqui. Deixa eu colocar aqui com cuidado pra mim não estragar minha cabecinha. por isso a importância de esperar secar a cabecinha, tá? Mas como é na live, eu vou fazer aqui pra vocês direto. Tá, ó. Ok? Vou marcar aqui um pouquinho mais que eu desmarquei, porque eu tive que pressionar. Então, vocês esperem secar, tá, gente? Esperem secar a cabeça pra depois terminar a peça de vocês, pra não ter problema. Franciele, a cordeirosa ficou um amor, né, gente? Olha só. Olha que fofura, gente, esse sachê. Lindo, lindo, lindo. Eu amei também. A ovelhinha eu já tinha amado, agora esse elefantinho, essa elefantinha ficou muito gotosa, muito fofuche. olha as gordices dela. Assim que der eu trago mais bichinhos, tá? Também tô aí com os potinhos de papinha, que a gente já fez bastante ideias. Talvez sábado eu traga outra ideia com um potinho de papinha, tá, sem tampa. agora a gente vai fazer as orelhas. Para as orelhas a gente vai usar 25 gramas, tá, 25 gramas de massa. Ana, com quantos centímetros ela fica ao total? Deixa eu ver aqui. 12 centímetros. isso, Délia, eu usei lá os tecidinhos, ó, usei o Melton número 7, tá, o kit de sachê, esse aqui, tá, que vem um rosa, um azul e um clarinho, que eu fiz a ovelhinha lá. Carine, boa noite! Eu usei a cor de rosa ali, agora eu usei o tecidinho azul, tá? Cada kit vem três tecidinhos, tá? Dá pra fazer seis sachês, vale muito a pena, gente. Sovar a minha massa aqui, tava paradinha. É muito lindo, né, Andréia? Eu amei esse tecidinho. Já vou pedir mais lá. Ainda vai vir muito sachê aí pela frente. Vou pegar as outras cores, tem várias cores lá, gente. Um mais lindo que o outro. Dá pra fazer várias ideias de sachê. Tá? Orelha, 30... Orelha, orelha, 25 gramas cada orelhinha, bolinha, coxinha, tá? Bolinha, coxinha e achata, tá? Bolinha, coxinha, achata. Ok? Lembrando, gente, depois da meia-noite, entrem lá no site da Deia Carelli, tá? www.deiacarelli.com, tá? Não tem o BR, gente. Ok? Vou texturizar as orelhinhas. Patrícia, entra lá no site, tá? Entra lá, tem vários, mais de 20 modelos dos olhinhos da Mônica Artes. A Deia tá colocando aí o link pra vocês, depois vocês entram lá, dê uma olhada, mas a promoção vai ser a partir da meia-noite, tá, gente? Ana Maria, eu dei uma sugestão de preço de 30 a 40 reais, tá? Depende da sua região e do gasto aí que você teve, tá? Avalia bem qual foi o sabonete, o valor do sabonete, o valor do tecidinho, tá? Se você não tiver esse tecidinho, uma toalhinha. Ó, texturizei a orelhinha. O que que eu vou fazer? Tá? Tá achatadinha, tá? Ela vai ficar mais ou menos com 6 centímetros, tá? A orelha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e afundar aqui a lateral. Afundei, ajeitei, ok? Pra dar o formato aqui da orelhinha. Ó, afunda e ajeita, tá? Vai arrumando aí. Ok? Agora, o outro lado. Vai modelando a orelhinha, assim, parece uma asinha de borboleta. Ok? Juntou as duas, faz uma borboleta. Tá, gente? Cuida aí, tirou a marcação, vai lá e marca de novo. Obrigada, Ana Maria. Tá, gente? Agora o que? Vou colar aqui. Biscuit no biscuit, cola branca. cola as duas ao mesmo tempo pra pegar aqui a posição. Não, não, nada. has não, nada. Tá, nada. O mesmo tempo não. nada. nada. Mamã. Eu até a beingta orelhinha. Eu sei. Ok? Olha só, já tá a orelhidinha. Se isso aí é a marcação, vocês vão lá e texturizam novamente, tá? Matheus Silva, obrigada. Tá, gente? Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, na testinha, olha só, tem uma marcação aqui também pra ficar gordinho, tá? Uma gordice aqui e uma fofurice. Depois, a gente sombreia e fica lindo. Vou fazer aqui. Peguei essa estequinha aqui, tá? Mas vocês podem fazer aí com agulha de crochê, esteca, de faquinha, que vocês tiverem aí, tá? Aqui na testinha tem uma leve marcaçãozinha, tá? Não afunda muito aqui, senão ele vai ficar com cara de mal. Aqui, vai ficar bem fofão, bem fofinho. O fofuxo que dei meu cachorrinho que eu fiz lá na primeira live que eu fiz. Tá, gente? Olha. Agora, a gente vai fazer a tromba. A tromba tem 15 gramas, tá? Poliana, gostou? Ai, Patrícia, não entendi a tua pergunta ali. Fala de novo, não entendi. É, né, Alexandre? Já tá fofinho sem a tromba. Adriana Alves, boa noite. Diana Monteiro, obrigada. 15 gramas para a tromba. Bolinha, coxinha alongada, tá? Ai, deixa eu tirar uma massinha aqui que grudou na minha mão. Obrigada, Maria da Feia. Patrícia Cristiane, obrigada. Tá encantada, Jaciara. Ai, eu também. Eu amei fazer cada peça que eu faço, eu fico aqui namorando e depois só Deus para me dar graça para fazer essas coisas lindas. Que eu aprendi aí também com a galera do Face, né? Nas lives. Olha só. Lindo, 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 lindo. Fofa, fofa. Ainda tá molinha ainda que eu fiz antes de iniciar a live, gente. Ok, a tromba. Coxinha alongada, tá? Você vai ver aqui mais ou menos onde vai ficar. Pega um boleador aqui, ó. Onde vai ficar a tromba, tá? Faz uma cavidade aí para encaixar a tromba, tá? Faz uma cavidade. Deixa eu ajeitar a boquinha aqui. Ó, faz uma cavidade ali para a tromba entrar ali, tá? Vai vendo aí como vai ficar. A trombinha vai ficar com seis centímetros, tá, gente? De comprimento. Seis centímetros, tá? De comprimento. O que que a gente vai fazer? Vou texturizar aqui primeiro. Texturizei. Vou pegar ali a mestequinha. Vou marcar aqui. Marcar toda a trombinha. Ó, marquei aqui. E marquei toda a trombinha, tá? Boa noite, Zila! Aí, vamos colocar uma colinha branca para artesanato. Biscoito, biscoito, cola branca. E vamos colocar ali na cavidade. Olha só! O que que a gente vai fazer aqui? Coloca o dedo aqui embaixo. E desce. Tá? Depois, você coloca o dedo aqui em cima. E sobe. Ok? Primeiro desce. E depois sobe. Tá? Para fazer a corvinha. Vai desmarcar? Vai. Você vai lá e ajeita. Tá? Todo o trabalhinho para ficar bonitinho. Marca novamente lá. Biscoito é assim mesmo, gente. É delicado. Tem que ter paciência para a peça ficar bonitinha. Espera secar as pecinhas. Depois, monta. Depois, põe os detalhes. Depois, sombreia. Depois, admira. Tira a foto e mostra para as amigas. E vende! Olha só! Que coisa mais fofa, gente! Quem gostou? Manda coração aí, gente! Quero ver se vocês gostaram. Se estão gostando desse elefantinho fofo. Cadê os coraçõezinhos? Ai, obrigada, gente! Que legal, né, gente? Gente, muito lindo e cheiroso. Para decorar aí um quartinho infantil. Olha só! Coisa mais linda, gente! É uma bela peça para presentear. Para decorar aí o ambiente. Lindo, 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 né? O que que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ali, ela é uma elefantinha, né? E ele é um elefante. Mas eu não queria colocar lacinho nele, né? Porque eu acho que eu vou deixar ele masculino. Né? Eu vou deixar o elefante e a elefanta. Mas eu vou colocar um laço nele, tá? Eu fiz um lacinho aqui. Vou pegar uma colinha de silicone. E vou colocar aqui no pescocinho dele. owski, leta. Gosté? ? Fui. Trê? 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 Trên? Trê? Trê? Que coisa mais fofa Bom, depois eu ajeito aqui Olha só Esse fofo Colocar o chapéuzinho Pois é, vou ter que colocar algo mais nele aqui Que o... A menina é sempre, né? Melhor de enfeitar, né? É que nem filho, né? Quando eu ia na loja Comprar roupinha pro meu filho Que nasceu o primeiro menino A parede era minúscula De opções E a das meninas se estendia Vestido, cor de rosa, de tudo E é assim, né? A menina tem muito mais opções A gente já bota os lacinhos Isso e aquilo Olha só Esse lacinho tem lá no site Tá, gente? Uns chatonzinhos Olha só Que fofura Coloquei aqui uns coraçõezinhos também Esse aqui eu posso colocar nele aqui agora Deixa eu pegar aqui Ó, tem cartela lá de adesivas também Tem várias cartelas lá pra vocês decorarem Tá, no site www.deiacareli.com Tá? Eu vou colocar isso aqui De coração Ali nas patinhas Ela já vem adesivada Mas eu Eu arranco ali Um por um ali E vou colocar Uma Tecbond Aqui Pra me reforçar Pra me garantir que não vai cair Tá, gente? Tá? Vou colocar a Tecbond Vocês encontram o Tecbond Com preço maravilhoso Lá no site também Já chegou a Tecbond E vou colocar aqui Na patinha Nas quatro patinhas, tá? Deixa eu pegar ali Deixa eu ver a cor que eu vou colocar Colocar o azulzinho Todo detalhe Dá um charme a mais Já é o mimo, né? E aí a gente enriquece ainda mais Com os detalhes Os adereços Fica mais mimoso ainda É de olhar e encher os olhos Né, gente? Quem não vai querer ganhar Uma peça dessa Façam aí Vendam bastante Agora como opção De presente de Natal Pra criança Vocês podem fazer Chá de fralda Né? Um mimo aí Pras mãezinhas Que tão ganhando Nenê também Lá no hospital Leva um mimo desse Pra ver se não agrada Meu Deus A gente já enche o olho Com um buquê de flor Imagina um mimo desse chegando Olha só Que coisa mais fofa Que amor, gente Sim, Daniele Aqui, ó É sachê, Daniele Daniele Teixeira É sachê, tá? De sabonete E o restante é biscuit Compartilha aí Que tu vê desde o início Então tá, gente Eu não vou pintar Os olhinhos ali ainda Porque tá molhado E nem sombrear Tá? Depois eu vou sombrear Vou pintar os olhinhos A sobrancelha E eu vou postar A foto lá No perfil, tá? Na página Pra vocês verem Me sigam no Instagram Também Cassia Moiano Ok? E vamos lá Tá quase chegando lá, gente E os 500 inscritos No meu canal Mimo Artes Pra mim fazer uma live Lá de Natal Que eu prometi Vai ter aí O Biscuitando 3 Também aí Com as minhas Colegas de trabalho Minhas amigas A gente vai trazer Peças natalinas Manuais pra vocês Aí a semana inteira A gente vai colocar O cartaz aí, tá? Pra avisar vocês E não deixem, gente Deixa eu ver que hora é Falta 10 minutos Pra meia-noite, ideia? Bora lá correr Pro site, gente Contagem regressiva www.deiacarelli.com Gente, 50% A loja inteira De promoção Não pode perder essa, gente Vocês têm que correr pra lá Porque, olha É uma oportunidade Rara Não é única Mas é rara Então aproveita, gente Os preços vão estar Bombásticos Tenho certeza Que vocês vão gostar Que já é bom Deixa eu ver aqui, gente 461 inscritos, gente Lá no canal Obrigada, gente Porque tá indo lá Se inscrever Tá quase chegando 500 Obrigada, Regina Nossa peça de hoje Espero que vocês tenham gostado Quero ver Quero ver muitos elefantinhos aí Façam sachê Me marquem lá Tá, gente? Priscila Marques Perdeu? Compartilha aí Que tu vai ver direitinho Lá com calma Desde o início Olha só que fofura Gente Olha só que fofura, gente Aqui eu sombreei Esse eu sombreei Com pozinho blush Coral blush Da Sarah Manil Tá? Olha só que fofura Que ficou A orelhinha As dobrinhas Ficou lindo, né, gente? Eu amei fazer eles Amei, amei, amei Sortear Ai, gente Vai vir logo, logo Vai vir sorteio aí Pra vocês, tá bom? Fiquem ligadinhos aí Que além das peças Vai ter sorteio Com certeza Então tá, boa noite, gente Eu vou me despedindo De mais uma live Vou deixar vocês Ir lá no site Não vou ficar atrapalhando Porque eu também Vou lá dar uma olhada Com certeza Boa noite Um bom feriado Aí pra vocês Deus abençoe a cada um Tenha uma noite de paz E acorde com as forças Renovadas Pra aproveitar o dia Com a família E pra quem vai trabalhar Bom trabalho Obrigada, Andréia Obrigada pelo apoio Da Ecarelli Minha parceira Bonitona Ivanete Pra Quintão Pode ser que a gente Aparece por aí Meu pai quer me levar Pra praia Eu tô enrolando Até agora, gente Eu tenho um problema Com calor Que eu me encho De alergia Então eu não sou muito De praia Mas o verão Pede, né? Boa noite Maria da Penha Obrigada, gente Obrigada, André Deus abençoe Tá, gente? Ok As peças estão disponíveis À venda, gente Como eu tinha dito Minha moarte Tá vendendo Tá vendendo aí Tá vendendo aí Todas as peças Vou abrir aí Meu ateliê Quem quiser conhecer Mas que vem Se Deus quiser Já tô enchendo As prateleiras aqui Pra vender bastante Pra trazer mais Fofurices dessas Pra vocês Pra vocês Pra vocês aprenderem Quem quiser aí Me chama no privado Depois Que eu respondo As perguntas E eu não respondi Obrigada Boa noite A todos Obrigada Pelos compartilhamentos Tchau, gente Vou lá, então Deixa eu largar aqui E vou ficar com essa aqui Segurando ela Obrigada, Sônia Deus abençoe Priscila Obrigada, Ivanete Rosane Alexandra De nada Jane Lima Eu sou de Porto Alegre Rio Grande do Sul Tchau, gente Fui Tchau, gente